Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2019 aqui no canal e chegamos no último GP dessa segunda temporada, estamos apenas na segunda temporada e finalizando a nossa participação na Ferrari, fizemos uma excelente participação no início na primeira temporada na Alfa, na segunda viemos para a Ferrari, somos campeões, conseguimos levar também o título de construtores e estamos aí finalizando em Abu Dhabi, circuito de Yas Marina, circuito que eu gosto, então vamos deixar lá, pelo menos com a sensação de trabalho cumprido, estamos pegando o nosso melhor motor, nosso melhor motor aqui para nós irmos para a pista, eu já dei uma selecionada, só para vocês verem mais ou menos como é que ficou a situação da Ferrari, com tudo que eu consegui investir, tudo que eu consegui aprimorar, tá, então a gente está com um carro relativamente bom, estamos entregando ela em segundo lugar, futuramente nós estaremos indo para a Mercedes que está ali brigando nos últimos, vai ser muito legal e já estamos melhorando, tá pessoal, a gente parou aqui nessa, né, como eu falei em quarto lugar aqui no chassi estava muito abaixo, estamos entregando em segundo aqui em aerodinâmica, em motor em segundo e era para sermos o primeiro, né, se a Haas não lavasse tanto dinheiro na Fórmula 1, nunca vi o carro ter tanto dinheiro para aprimorar, mas a gente já está entrando aqui na atualização dos novos regulamentos, né, e estamos gastando tudo que a gente pode para não deixá-la com motor tão fraco, tá bom, inclusive eu vou fazer a qualificação, vou limpar tudo que eu tenho ali de grana aqui ainda no motor para ela ficar um pouquinho mais equilibrada ainda para a próxima temporada, olha que legal, cara, a Red Bull Toro Rosso, ela está à frente da Red Bull Racing e eu gosto muito da Red Bull, será que depois da Mercedes a gente não vai para a Red Bull, galera? Será? Mas é isso aí, vamos lá, vamos acelerar pessoal, vamos para a pista, a gente não tem chuva, está tudo legal para a gente finalizar, fazer uma qualificação alegre, feliz, dever cumprido. Estamos aqui no belo circuito de Asmarina, onde o treino classificatório está para começar. Sente-se, relaxe e aproveite o show. Eu sempre falo isso, né, um dia ainda vou conhecer esse circuito de Asmarina, cara, deve ser lindo, imagina tomando um cafezinho ali, vendo os carros passando. Então, Anthony Davidson, você vem observando bem esses pilotos, como acha que eles lidam com a pressão de tentar fazer uma volta perfeita? O mais importante não é como lidar com a pressão, e sim como eles... Vai voltar o mesmo papo de sempre. Pessoal, vou mostrar aqui, ah... Achamos que você não vai ter problemas no próximo treino, então vá com calma. Beleza, vou mostrar aqui o setupzinho, tá, vamos agir com essa forma aqui, tá, vamos tentar dar um espetáculo, não vou mais... Vettel já é segundo piloto, vai ser muro ou corrida boa, tá? Pode ter certeza que vou arregaçar esse carro agora, sem dó, nessa corrida, para a gente deixar boas recordações nossas, né, quando a Ferrari pensar na gente, beleza, galera? Então vamos lá, vamos para a pista. Vamos lá, vamos pegar bem o jeito da pista aí. Vamos lá, vamos pegar bem o jeito da pista aí. Muito mal ali, aquela porra. Não virou, joguei primeiro ainda para tentar jogar ele um pouquinho mais para dentro. Vamos ver se vai dar o CRS certinho. Vamos ver se vai dar o CRS certinho. Vamos ver se vai dar o CRS certinho. Já tá escorregando muito ainda Mas é isso Foi a primeira, bastante erros Vamos sempre melhorando, eu acho que a gente passa Né, com esse tempo É, a disputa vai ser boa, os caras já estão a 33 Baixo, né Então eles vão pra 32 Olha como a gente tá terminando A segunda temporada Por isso que eu digo, cara, que No progredir das temporadas, os tempos são muito absurdos A gente daqui, na segunda temporada A gente tá terminando com um tempo que nem a Fórmula 1 real Termina, que no ano que vem Talvez eles cheguem nesse tempo Então é, muito absurdo Sabe A desigualdade dessa progressão de tempo Conforme vão as temporadas A gente já tá em 1.34.3, galera Que absurdo Vamos lá, pessoal, 1.Q2 Nossa, melhora muito o grip, galera Você não tem ideia do Q1 e Q2 A diferença que faz Vai vir temporal, hein Se eu acertar isso aqui Tá, de segunda, né Porque aqui você tem que sair Matando tudo Não dá pra ficar Com medo de acelerar ali Isso aí já tem um carro perto Mas não dá pra fazer alguma coisa Mas não dá pra fazer alguma coisa Eu entrei bem desnove, galera Teve aquele errinho lá, né Que a gente teve Pensei que a gente ia fazer mais baixo ainda Ô, Vettel Eu não queria que você fizesse pole, cara Ou queria Porque ele é da Ferrari Mas é que a diferença tá muito grande, né Fica vergonhoso pra mim Deixa eu ver Ô, Bottas Sinal que a Mercedes tá melhorando Bottas, eu quero você, cara Só que a galera escolheu o piloto 1, né Eu vou acabar tirando o Bottas E ficar com o Grojean Escutem o que eu tô falando Eu vou ficar com o Grojean na Mercedes Pensa na dupla Vai dar muita briga isso aí Vai ter um cara que a gente vai odiar demais, cara Mas vamos lá, galera Vamos melhorar Pole acho que não vai dar pra fazer, tá Mas vamos tentar baixar mais esse tempo aqui Fazer um tempo mais legal ainda Pelo menos sair satisfeito E ir pra corrida tentando tudo, né Tentando um pódio, pelo menos, né Vamos lá, pessoal Vamos pro Q3 Vamos lá, galera Melhor começo até agora Isso, sem dúvida Vamos acertar agora Tentando um pódio, pelo menos, né Se inscreva no canal Se inscreva no canal Uma escorregadinha Essa deu dó né galera Deu aquela... escorreguei na banana do Mario, sabe? Do Mario Kart Bem ali O Mario jogou a banana lá Ali aí é um décimo e meio Pelo menos ia ali cara A gente ia pra um... Um quarto lugar também É, não dá nada Vamos ter gente pra passar Ricardo, duas Red Bulls Só porque eu falei O Williams O Bottas Que legal O Bottas na frente O Hamilton ali né Amarelinha Beleza galera Então Esse vídeo tá saindo Eu acredito que no sábado Meio dia né Se ocorreu bem a programação Da semana Sábado, meio dia Que tá saindo esse vídeo Então O próximo vídeo Sai domingo Meio dia Né Então Espero vocês amanhã Pra gente assistir a corrida A última Corrida Da segunda temporada Na Ferrari Beleza galera Então Vamos lá Foi um excelente tempo Poderia ter sido um pouquinho melhor Mas eu tô satisfeito Vamos fazer uma corridaça Amanhã Vamos fazer o possível Pra passar muita gente Temos motor Temos braço A Fabinho vai ficando por aqui Deixe seu like Compartilhe aquele abraço Fiquem com Deus Fui